Fé no Espírito de Santidade Fé no Espírito de Fuego Fé no Espírito de Santidade Fé no Espírito de Fuego 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 Fé no Espírito de Santidade Fé no Espírito de Fuego Fé no Espírito de Fuego Fuego de la Iglesia Fé no Espírito de Fuego 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 Fé no Espírito de la Iglesia Fé no Espírito de la Iglesia Fé no Espírito de la Iglesia Fé no Espírito de Fuego 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 Y un día morirás por mí ¿Estás listo para hacer eso? Rostou-me. Rostou-me. Vão ser meus testigos em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os extremos da terra. Vão por o mundo, comuniquem o evangelho a toda a creção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nosso reino, faça a tua voluntade, assim na terra como no céu. Dá-nos-nos a nosso padre, cadê-lo. Perdona-nos as perfeitas, e perdona-nos a nossos leitores. Não nos deixe caer na tentação, mas não é tudo normal. Padre nosso, que estás no céu, a santificação, o pobre. Há-nos-nos a nossa perfeita, cada dia. Perdona-nos as perfeitas, e perdona-nos a nossos leitores. Não nos deixe caer na tentação, mas não é tudo normal. Dá-nos-nos a nossa perfeita, e perdona-nos a nossos leitores. Perdona-nos a nossos leitores. Não nos deixe caer na tentação, mas não é tudo normal. Perdona-nos a nossa perfeita, e perdona-nos a nossos leitores. Perdona-nos a nuestras vidas. Experionym-vigilidade a todos os leitores. Agora, já podemos deixar este lugar. Agora, comunique sua palavra. Agora, comunique sua palavra. Amém. 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 perfeição e de todo mal. Líbranos, Espírito Santo. Líbranos, Espírito Santo. Padre Amantíssimo, perdónanos. Perdónanos, Padre Amantíssimo. Divino Verbo, ten misericordia de nós. Ten misericordia de nós. Santo e Divino Espírito, não nos deixe até ponermos na posição da divina essência, Cielo dos Cielos. Cordero de Deus, que borráis os pecados do mundo, enviadnos ao Divino Consolador. Cordero de Deus, que borráis os pecados do mundo, llenadnos dos dones do vosso Espírito. Cordero de Deus, que borráis os pecados do mundo, haced que crezcan en nós os frutos do Espírito Santo. Ven, ó Santo Espírito, llena os corações dos teus fieles e enciende en eles o fogo do teu amor. Envía a tu Espírito, e serán criados e renovarán a face da terra. Oremos. Ó Deus, que habéis instruído os corazones dos fieles com a luz do Espírito Santo, concedenos, según o mesmo Espírito, conhecer as coisas rectas e gozar sempre de seus divinos consuelos. Por Jesus Cristo, o Senhor nosso, assim seja. Amém. amém. Ven Espíritu Santo, Creador Ven fuego que alienta a vida Ven agua que limpia y nos frecunda Soplo que nos hace andar Empujas la historia hacia la libertad Deshaces los miedos que atan Derribas los yugos que oprimen la voz Sacudes las cobardías Ven Espíritu Santo, Creador Ven fuego que alienta a vida Ven agua que limpia y nos frecunda Soplo que nos hace andar Más dentro de mí que yo mismo Me habitas Espíritu de amor Me mueves por dentro, me lanzas a amar Me llenas de gracia y ternura Ven Espíritu Santo, Creador Ven fuego que alienta a vida Ven agua que limpia y nos frecunda Soplo que nos hace andar Me alzas del polvo, me pones de pie Me abres de nuevo el camino Me imprimes a fuego en el corazón Ven Espíritu Santo, el rostro de Cristo Ven Espíritu Santo, Creador Ven Consolador de los pobres Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Ven fuego que alienta a vida Ven agua que limpia y nos frecunda Soplo que nos hace andar Ven Espíritu Santo, Creador Ven Espíritu Santo, creador Ven Espíritu Santo, Creador Ven Espíritu Santo, Creador Ven Espíritu Santo, Can styrel